Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar aqui, né, como eu também falo de coisa boa no PVU, não só das coisas ruins, eu falo de tudo. Vamos falar aqui da notíciazinha bem legal que o Gianmin mandou aí pra gente, né? Depois dessa notícia, o token que ontem desceu acima de 30%, eu não lembro quanto direito, voltou a subir hoje aí, tudo que ele desceu ontem, né? Ainda não é uma subida, uma alta muito boa, mas é melhor que continuar caindo, né família? Então é o seguinte, antes disso eu quero falar pra vocês que eu preciso muito que vocês interajam comigo nos vídeos, vocês podem voltar aí os meus últimos 2, 3 vídeos. Se vocês não interagirem comigo, eu não consigo muita visualização, então eu preciso muito lembrar sempre de agradecer todos vocês por estarem me ajudando aí a conseguir acima de mil visualizações na maioria dos vídeos. Mas isso só acontece quando eu tenho a ajuda de vocês. Então, por favor, né, se você estiver assistindo esse vídeo aí, já deixa o likezão, inscreve no canal aí, ativa esse sininho, porque eu também faço live de X Infinite todo dia às 9 horas da noite. E também, entre no meu Discord, que lá no nosso Discord a gente vai conversar bastante ali na nossa comunidade, se bem que por agora tá parado, mas... Quando tiver gente, a gente conversa. Enfim, vamos lá, gente. Então, gente, o que o Jamin falou aí pra gente, né? Deixa eu ler a mensagem. Ok. Todos nós sabemos que vocês estão realmente esperando alguma coisa dos anúncios do PVU, depois de alguns updates atualmente, recentemente. Em resposta às suas expectativas, hoje a gente vai fazer dois anúncios pra atualizar o status atual do joguinho. Por favor, clique no link do sub-stack para mais detalhes. E aqui a gente tem, deixa eu já mostrar aí pra vocês, o site do sub-stack deles, né, o que eles realmente prepararam aí pra gente. PVU. PVP Beta Test e a Progressão do Farm 3.0. Eles sabiam que eles não poderiam passar muito tempo sem dar a notícia do Farm, porque o PVU em si tava descendo sem dó, né? E aí, vamos lá. Dear Gardeners, nós todos sabemos que vocês estão realmente... Ah tá, isso aí foi o que ele disse e blá blá blá. E que eles vão atualizar a gente do Beta Test e do Farm 3.0. Primeiramente, sobre o nosso PVP, né, o Beta, a gente decidiu começar o Beta a partir do dia 26 de outubro, né, pra testes internos e jogadores de whitelist. À meia-noite do dia... E à meia-noite do dia 30 de outubro, o servidor vai ser aberto gradualmente a mais jogadores. Como anúncios prioritários, digamos assim, né, aqueles que tiverem NFTs no modo Farm vão ter mais chances de entrar no PVP no teste Beta. Isso é o que eles estão falando aí o tempo inteiro. Em adição a isso, né, pra todo mundo que sente saudade aí dos últimos anúncios, né, Os nossos projetos do PVP e o PVU Modo Farm, eles estão sendo desenvolvidos por times independentes. Nós alocamos, né, recursos humanos suficientes pra cada time tenha, cada jogo tenha o seu potencial alcançado. A gente sabe que você... A gente quer que você saiba que o Modo Farm do PVU, o time do Modo Farm, tá trabalhando sem descanso, e o update 3.0 vai ser o mais significante de todos os outros updates que o Modo Farm já teve. Então, por favor, seja paciente. Aí eu vou comentar um pouquinho o que ele tá mostrando aqui. E, por último, mas não menos importante, nós estamos muito gratos a todos os PVUers, né, que contribuíram e deram suporte aí com eles até agora. A gente tá fazendo tudo que a gente tem, tudo que a gente pode, pra não desapontá-los. Bom, uma notícia básica dessa, galera, é aquilo que eu falei no último vídeo, inclusive. O PVU, ele tá descendo, ele tá morrendo, porque não tá tendo atualização da direção do jogo, né? E quanto mais tempo eles ficam calados, mais a moeda vai descer, porque mais vai ter gente aí perdendo as esperanças no jogo, e mais vai ter gente começando a descer, né, pra outros jogos, digamos assim. Então, uma notícia bem simples, uma notícia que não diz nada no Modo Farming, não diz nada do que eles estão planejando, já fez a moeda subir tudo que ela caiu ontem, e talvez ela continue subindo mais. Ali no Discord ela tá numa alta de 34.8. Então, pensa aqui comigo, galera. Se uma notícia tão simples dessa já foi capaz de fazer a moeda ter uma alta dessas, imagina quando eles começarem a realmente nos atualizar, realmente nos mostrar que estão fazendo alguma coisa. Se eles realmente estão planejando alguma coisa, estão mostrando pra gente que eles estão fazendo isso, com certeza as coisas vão melhorar, tá bom? Se as coisas não melhorarem, galera... Complicado, mas eu acho que vai. Eu acho que as coisas vão melhorar, e... Bom, não sei, né, se isso tá sendo uma coisa realmente suficiente pra gente conseguir falar aí que o... Isso aqui não é uma coisa suficiente pra gente falar que, com certeza, o Modo Farming vai ser muito melhor e tudo mais, mas eu tenho sim, né, esperanças com base no que eles estão aí planejando, pelo menos dizendo que estão planejando alguma coisa, né. Tô sim tendo alguma certa esperança aí de que eles vão passar a soltar mais notícias, e a partir do momento que eles soltarem notícias mais constantes, e quanto mais perto de dezembro tiver, galera, mais essa moeda vai subir. É aquilo que eu falei no último vídeo, que quanto mais expectativa as pessoas tiverem, mais a moeda vai subir. E o fato dessa moeda continuar subindo ou não vai depender de quão... De quão bem eles vão executar os planos deles, né. A gente viu aí que das últimas atitudes que esses desenvolvedores tiveram, eles não conseguiram executar muito bem o que eles estavam dizendo que iam executar, né. Por exemplo, até na hora de você transferir o dólar da... Da MetaMask, da BSC, pra nova Factory Chain, tava dando aquele erro lá que ninguém tava ganhando os dólares. Teve gente que perdeu, entre aspas, né, 500 dólares naquele tempo, né. E, obviamente, quem colocou 500 dólares ia ficar desesperado de não ver o dinheiro aparecendo na carteira deles. Enfim, tudo isso aqui, galera, é muito importante, tá, pra gente saber que se os planos deles realmente envolverem o que eu disse ontem de novo, uma queda legal, ou uma queda legal não, um sistema legal de queima, certo, um sistema bem legal de queima, ou um sistema de... Ou não, tem que ter um sistema bem legal de queima, não é opcional, né. Se a gente não tiver um sistema de queima ou do token, ou das NFTs, ou dos dois juntos, o que seria maravilhoso, seria perfeito, muito bom. Se tiver isso e se eles executarem isso muito bem, o PVU vai, sim, voltar a ter muita perspectiva, tá. Por quê? Porque isso é tudo que a comunidade tá querendo. A comunidade, ela não tá saindo do jogo por desespero, um desespero à toa. A comunidade tá saindo do jogo porque eles não estão dando notícias nenhuma do modo PVP. Mas, obviamente, essa noticiazinha aqui não vai ser suficiente pra fazer o token voltar ali pros 10 dólares de uma vez. não vai ser. Então, a gente tem, sim, que dar uma esperada aí, né, ver o que vai acontecer e tal, esperar que eles continuem lançando atualizações pra gente, esperar que eles continuem mostrando pra gente que estão realmente fazendo as coisas. A partir do momento que eles começarem a fazer isso, você pode ter certeza que vai valer a pena você segurar o seu token. Até o momento, não dá pra eu falar pra você que vai valer a pena fazer isso. Porque é uma notícia muito simples, é uma notícia bem xoxinha, né? Mas, de qualquer forma, foi uma notícia que fez aí o token subir até o momento 36,83%. Isso é muito bom. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, né? Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Beleza, tá aparecendo sim. Ó, a gente tá vendo aqui que a gente vai ter o LE e a gente vai ter o PVU. Ok, nada de novo por aqui, né? O que que a gente tá tendo aqui de diferente, galera? Uma coisa que eu tô... Sei lá, que eu não tô entendendo muito bem. Tem um botãozinho aqui, ó. Tem um botãozinho não, uma frasezinha, uma palavrinha. O que significa? Esse allow significa permitir, certo? Vem do verbo permitir. Isso aqui é dia de primavera, se eu não me engano. Spring, eu acho que é primavera sim. E aí, é só um dia legal. Ou seja, não tem nenhum efeito aí, pelo que eu tô sabendo, né? Eu acho que é aparentemente, né? A spring, ela não vai ter muito, muito efeito, nem bom, nem negativo. E aí, tá escrito aqui. Allow, ou seja, permite. Será que a primavera vai permitir somente as plantas que tem esses... No caso, é de gelo de água e eletricidade? Será que vai ser isso? Será que, por exemplo, se você tiver uma planta de fogo e tiver nesse sistema aqui, será que as outras plantas não vão render? Pode ser interessante saber disso. Mas será que isso aqui, se realmente for, né? Tô fazendo só especulação, galera. Será que se funcionar assim, vai ser... Isso aqui vai ser o suficiente pra fazer as pessoas terem vontade de ter outras plantas? Será? Será? Eu não sei. Não sei dizer pra vocês. E... Bom, vamos vendo o que vai dar, né? Até o momento, se você confia no projeto, cara, e se você já tá aí nesse momento que o projeto tá tão difícil assim de se manter, continua. Continua e espera aí ou o jogo começar a falir de uma vez, ou o jogo, sei lá, sabe? Ou até chegar uma hora que você realmente não aguenta mais. Mas, aparentemente, se eles continuarem lançando notícias boas assim, o token vai sim subir. Então, é isso. Papai, amo vocês. Lembrem muito. Por favor, não se esqueçam de deixar like, tá? Não se esquece mesmo. Não se esquece de comentar aí no canal. Porque senão, galera, fica muito complicado. Porque eu preciso muito de alcance, né? E o alcance, ele só vem se você aí que tá assistindo o vídeo, principalmente os primeiros que assistem o vídeo, se você for lá deixar seu like, comentar essas coisas, comentar no vídeo e tudo mais. é sempre muito bom e sempre ajuda muito no algoritmo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.